Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pra quem não me conhece, sou o Renan Estamos aqui mais uma vez, jogando Overwatch 2, pessoal Dá uma nota conta aqui, mano, aquela conta que eu tava jogando, pegamos o mestre já E vamos lá, mano, o cara falou, full aggressive Winston Então bora fazer um Winston aqui, mano, não tinha nenhuma prioridade de bonequinho, mano O cara falou, pegar o Winston, vamos pegar o Winston aqui, então Pois vai, tá bom aqui Esse aqui tá fazendo MD5 essa conta aqui, pessoal, então Talvez seja um pouquinho fácil essa partida aqui, mano Talvez, né, não sei Vamos testar aqui Oi, oi, agora são, dá pra ver ali em cima, né 8h30 da manhã, só que são 8h30 de Brasília, pra mim aqui é 7h30 Ih, tem um gordão já, mano Tocar o Winston aqui, não vai dar certo não Gordão massaca o Winston, velho E aí, gordão, tá de boa Vou levar pelo menos esses caras aqui Ratinho louco, mano Ah não, cara, puxa ele Pelo menos eu consigo fugir da Mei Esse lado bom aí, dá pra conterar esse doido aqui Aí já foi, já O gordão que tá tentando me rucar E aí, gordão, só de boa Ele caiu no bagulho Mano, esse gordão é muito louco, velho Eu acho que essa partida aqui vai ser um ouro Platina, talvez, por aí Vamos lá, né Continuar assim vai acabar muito rápido O cara não conseguiu me teleportar direito O gordão tá aqui Ih, pulei errado Eu tô falando do cara que conseguiu me pular Nossa, mano, a carga tá ali atrás ainda Ih Aí não, galerinha Chegou todo mundo ali já, mano Nossa, velho Vai demorar Pô, vai Tem uma partida rápida, não sei de onde A carga lá atrás ainda Vou tentar aqui, hein Vai ficar aqui Ih, já curaram por ele Não tô vendo nada, mano Ih, prendi o cara Ele me jogou Eu acho que não vai dar não, hein Eu não tenho dano pra matar o gordão Eu tô aqui pra encher o saco dele mesmo É mais fácil eu atrapalhar esses outros caras aqui Bora, galerinha, foca o cara e vocês matam ele Não dá, né, Moisés Não dá Não vai dar não, velho Eu não tenho que matar o Rog O Rog tem muita HP Ele se cura Cuidando de Joaquim Ele só Esse joaquim aqui Ele não vai dar conta não Enquanto isso Ele pegou uma pouquinho do uso ali, né O cara que eu não baguei aqui Aí nasco tudo, hein Valeu, queriquinha Dá pra esconder aqui? Parece que dá Protegir meu amiguinho aqui Protegido? Sei lá Acho que foi Dá mais FPS Mais FPS Bem claro, só porradão Um aqui não tem nem uma véia também, né Pra controlar o gordão Que gozo trocar aqui Não adianta de nada É a sombra, pelo menos Uma coisa que eu não sabia, pessoal Quando você pula com o Winston Você dá um daninho Eita, pulei errado agora Valeu, cara Me empurrou de volta pro Shield Tem um dano Quando você Dá o salto É bem pouquinho Mas é É um daninho Não, o cara Pelo menos A paz é boa Que me empurra pro lado Ah, o cara trocou o gordão, velho Caraca Dá pra continuar de ruim Então, aqui, agora Tem Reaper, não Tem que voltar aqui Tem que saber fazer o combinho certinho, mano E aí, agora? Nossa, mano O cara me jogou Nossa, até saiu o som da ult O cara me jogou na parede, velho Eu não tive tempo pra Ficar maluco Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vim na hora que eu lutei, velho Nem adiantou Ainda bem Pelo menos eu não perdi a ult Não me enganei a véia, né? Quando você luta com a véia Aí o cara morre E você perde a ult Pelo menos aqui não perdeu Mas saiu o som da ult Nossa, cara Pegou Baixo E aí, cara Tô de boa Ah, vai com o curinha mesmo, tisão Vai com o curinha mesmo Nossa Que isso 3 bilhões de ult Nossa, animatório geral Vou recuar aqui, hein E voltar à tona Eu posso trocar aqui Pegar outra coisa também, né? Será que eu me mato aqui, mano? E troco Vamos ver O cara vai lutar, será? Vou pegar um pouco aqui Deixa os caras avançarem Nossa, o maluquinho morreu E baixa, beleza? Vai lá, vai pra lá, vai Tem muito dano, mas não dá, não Eles estão jogando muito junto também Vou ter que trocar, vou ter que trocar E vou trocar logo, hein? Vai dar não Vou ter que trocar, vou ter que trocar Agora vai ser uma bom azar, hein? Cadê ela? Boa, azarão O cara já puxou Reaper Já puxou Baixo Nossa, mano O cara matou três Agora sim Boa, Junkie Ratson Aí sim, meu parceiro Caraca, o cara fez Quadra aqui Mas matou quatro Aí sim, hein? Ainda bem que não deixaram A gente perdeu O ponto aqui, hein? Perder Primeiro lugar Não passaram, gente Cruzão Tiga dando pra nós aí Polícia vai lutar, hein, velho Tá com cara de quem quer lutar Por abaixo Vou ajudar meu shield aí Não tanto, né? Vou morrer aqui, hein, mano Parece que o filho não tá aqui, parece Ah não, a Mercy tá aqui Bevei Troteja a ervinha Ah, meu Deus O cara encheu o saco aqui Bem na hora que eu farmei uma Bubble Mais um pouquinho Acho que eu matava esses dois aí, hein Mais um pouquinho Eu saia vivo e matava os dois ainda Sigma Ai, meu Deus do céu Eu vou escutar Caldo Felipe Guimi mesmo, hein, mano Tô tendo uma vez já, cara Escutado de novo, não, mano Se bem que o Sigma aqui Não seria tão mal, não Eu não quero chegar do Sigma, não É só curar eu que eu consigo, mano Segurar de boa aqui Eu consigo dar uma segurada no Talvez eu troque, mas vou ter que trocar Os TPS também não tá me ajudando, né, Vi Bora pegar o Sigma, então Na real, velho Aqui vai ser muito bom Uma curiça também, né É, vamos perder aqui, mano Eu falei que não ia trocar Troquei dois segundos depois Nossa, mano Assim que é foda, velho Nem que joga de tanque assim, tá ligado Nossa, cara É que eu no bagulho do rato Passaram a gente, mano Tá de boa Ele dá pra vencer ainda Corta a parada aqui Agora que eles gostaram tanto Falei que nem ouvi a calda do cara Ouvi a calda do cara Vai correr não, doida Aí, levado Agora corre, hein, tiozão Eu não falei que nem ia pegar Sigma, pessoal Não porque seria um pique ruim, tá ligado E sim porque eu não queria, mano Pegar de Sigma Boa tropinha Bora, 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 bora Vou pegar a cura do cara aqui Bora, bora, bora Deixa eu ver a turritinha Boa Ai, acabou meu negócio Boa tropinha Vou voltar aqui Levar esse cara aqui, hein O cara não morreu Vamos passar eles Acho que vamos passar, hein Aí, ó Fala do caldo Felipe Vamos matar ele Eita, bom do... Eita, pega Não passamos ainda, velho Você vai, hein, cara Boa Bora, passamos Passamos, passamos aí O importante é passar os caras Quero se meter já, velho Aí é sacanagem Cadê o tanque dos caras? Não tô vendo ele Ah, o cara ficou parado lá O cara tá trolando já, mano Nossa Caraca, pior que o tanque dos caras não fez nada, hein, mano O cara tá com 5 kills Ai, velho Pessoal, essa partida aqui eu vou postar, mano Não quero nem saber O cara que tá... Ih, semem que ele voltou aqui, hein Não foi tanto troll assim, não Tem alguém aqui, parece? Ele voltou, ele voltou, ele voltou Deixa eu passar a série dos meus amiguinhos É, matei um soco ainda Pra voltar Não, tô Nossa Vencemo ainda, mano Vencemo ainda Partida bem tranquila, velho É demais Só que quase a gente perdeu, hein, velho Porta-ca-vida Ah, o tanque dos caras tava jogando Então não jogou muito bem, né Vou botar na cara aqui, mano Deu umas causinhas boas Jogou bem também Nossa Só que eu vejo que aqui, pessoal Chega de tanque, mano Isso depende muito do... DPS, tá ligado? Aqui de super, super tava voando bem Mas se o DPS não matar, mano Não tem muito o que fazer Tá ligado? Mas, pessoal, é isso aí, mano Jogamos de Winton aqui Deu um pouco certo no começo Mas depois ele é muito bom, não Mas... Eu queria jogar de Zarya, mano Eu queria jogar de Zarya Na moral Ainda bem que o cara falou Pra jogar de Sigma ali, ó Se eu não acho... Talvez se eu tivesse continuado de Zarya Não ia dar certo, não De trocado por Sigma Acho que foi a melhor escolha mesmo Mas, pessoal, é isso aí Beleza? Valeu, fuz E é nóis E não se esqueça dos membros aí Também de mandar um sub lá Se tiver o Prime Na Twitch, beleza? É nóis Fuz E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis